E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui fala o Pedro Styling do nosso e o nosso canal Styling Entertainment, tá aqui com mais um vídeo no canal Bonito, agradável e maravilhoso, todos vocês escutem muito Não é pra ficar sem, não é pra estar Se mexe um corre Bem pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer Um vídeo diferente do habitual do canal Nós vamos fazer um vídeo Na rua, como vem Tamo aqui na estrada Tamo no... não tamo no quilama, aqui não é no quilama Não gosto do quilama, tamo aqui Sim, vamos fazer um vídeo na rua Vai ser um vídeo de câmera Escondida, e eu trouxe como convidado Um amigo Norton Prazer, redes sociais Ele tá na descrição, tudo na descrição Quem quiser, tá na descrição Fica ligado nesse vídeo, porque esse vídeo vai dar muito o que falar Bem, esse vídeo tem uma meta de 100 likes Porque eu vou me esforçar muito a fazer esse vídeo Aí o meu cameraman, meu amigo Belmiro, vai nos ajudar a fazer esse vídeo Manda um relatamento, redes sociais do cameraman Vai estar na descrição dele, Belmiro É nóis, vamos fazer acontecer Primeiro local Nós vamos fazer Vai ser Vai ser Oi, 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 oi 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 Mas você sai, sai com o mambo Você está fazendo bem? Não, não está fazendo bem. Fica. Vou sair o meu mambo. Eu quero sair. Não está já vazado. Não, fica. Dá o meu mambo. Dá o meu mambo. Dá o meu mambo. É um mentir. Dá o meu mambo. Você não está falando. Dá o meu mambo. Dá o meu mambo. Vou te tirar. Vem ficar aparecendo. Dá o meu mambo ou não. Dá o meu mambo. Dá o meu mambo. Não, é um mentir? Não, não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu ver se desse mal. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra cá! Eu acho que eu não quero ir. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não dá uns dinheiro pra todo mundo de casa comprar roupas e não comprar. Não me complica mais tudo de nada. Não, não é pra cá. Não dá 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 pra cá estamos aqui. Olá, professor! Eu vou te ligar se não treinei por quê? Eu não tenho uma chamada. Vem. Velha me disse que eu sou eu com a mão para me botar e treinar. E me disse a minha história. Velha me disse que eu sou eu com a mão para treinar. Eu sou eu com a mão. Só me dê para vir tirar dinheiro no banco. Não posso meter tua calça. Não. Eu agora vou treinar. Você sabe que eu tenho com isso. Olha nossa fila. Vou tirar dinheiro rápido. E olha essa fila. Você também não pode esperar isso. Vou tirar dinheiro rápido. Eu quero ir treinar. É essa hora mesmo assim atraso no treino. Não faz confusa. Vou tirar dinheiro rápido. Não dá para lhe deixar passar. Ok. Então não dá para lhe deixar passar. Vou tirar dinheiro rápido. Vou tirar dinheiro rápido. Moça, não. Se calma só. Eu sou grávida, não sei como dizer. Não, grávida. Eu não vou treinar. Por causa de calça. Por causa de calça. Ainda por cima bem jovem e bem fresco. Por causa de calça. E eu não vou treinar. E viste o meu molestique. Só porque ele me deu. A mamãe disse que ele foi no banco. Fui nesse banco. Não está. Naquele dali não está. Só podia estar ali ligando. Está tendo o telefone. Aqui não tem nenhuma chamada inatendida. Não está tendo como. Vamos treinar. Não. Vou tirar calça aqui então. Para te dar calça aqui. Vamos trocar. Dá uma mamãe. Agora vamos fazer como? Vamos trocar. Vamos tirar calça aqui. Espera só. Vou tirar dinheiro no banco. Não. Não faz isso. Vou dar calça em casa. Em casa. Eu vou treinar. Já está chegando. Já estamos a 16 horas. Mas não vou passar com a mamãe. Vou dar calça em casa. Não posso dar calça em casa? Não. Não faz isso. Não. Vou tirar calça aqui. Tu peux tirar aqui? Vou tirar calça. Mas não treino de calça. Não assim. Só quero retirar dinheiro rapidinho. Vai tirar dinheiro no banco. Vai tirar dinheiro. Dê-me mamãe. Vai se comparte. Dá-me mamãe. Não faz isso. Papá, não acordes. Vai se revelar ali no patrão. Vamos entrar ali. Então não se grade. Vamos reduzir. Não. Dê-me mamãe. Papá, dê-mei. Essa jogação. Manda que ela joga em casa. Dá-me mamãe. Vamos falar disso. Vai se comportar sim? Cada um se resolve com a família Cada um se resolve com a família Ele não faz isso Ele é homem como... Da calça Cada um se resolve com a família Vai se comportar sim Tá bom, velho Não fazia assim Não fazia assim Me dá o calçado Não quero trocar o calçado Calça-me Você concorda então Não, ele vai dar nome aqui Porra Vai me complicar meu sistema Ou quando cheguei em casa vai ver Porra, caralho Oi, dê o calçado Dá o calçado Tem mau caralho Tinha Viuense Está muito tempo Depois de sair Um. Vamos, é? Vale a ideia. Um, vamos. Vamos fazer um, vamos fazer um. Demora para comprar uma aqui, rap, não sas vão comprar, quero uma mamãe, quero usar, quero treinar Meu irmão, v Não, 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 não dá calça. Se compor, tá cheio, ué, tá calça, tá calça. Se compor, mas se comporta? Não, 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 não. Não vou se comportar, não vou. Eu vou te tirar a calça, como é que você não vem do meu, velho? Se compor, então. Se compor, então, velho. Se voca não evitar, ué. Se voca não evitar, ué. Vim comprar só o fério, que não tem a calça, não posso comprar só o fério, ué. Não, não pode me ver com a minha calça do trem, não posso fazer férias. Se compor, tá cheio, ué. Não, não, não. Ele vai tirar a minha calça, vou embora. Mas como ele já tá aqui assim, vai ser assim, vai ser assim. Se compor, ele vai tirar a minha calça, vou embora. Não, 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 não tira a calça, ué. Não, não tira a calça, ué. Vai se comportar contigo assim. Vai militar comigo no meu mambo, ué. No meu mambo, vai ser maluco. Não, não tira o mambo. Se comporta então bem, ué. Se comporta bem, se comporta bem. P***, ué. Então espera, calma, você que treina, sério. Se comporta aí, ué. Agora, agora, perguntei. Ele comporta bem, ué. Não sei, tens calçãs? Não tenho calçãs aqui, vou tirar pra fora daqui. Não, tens bocas. Não, não, não. Eu vou ficar de boxe, chefe. Se comporta então, ué. Não, não. Também não faz isso, ué. Tira o mambo, tira o mambo. Vai se comportar sim. Vai se comportar comigo assim, ué. Se comporta então bem. Não, dá mais recimo, ué. Não, dá o mambo. Tá maluco, você sabe que não tá bom. Vai brinca. Vai brinca. Vai. 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 A gente se monta a feleta. Tchau.